Fala pessoal, tudo certo aí? Se inscreva, ative o sininho das notificações e dê aquele like. Pessoal, hoje eu estou aqui em Santos Dumont, na zona da Mata Mineira. Hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. É isso aí pessoal. Vou filmar um pouco da cidade aqui para vocês, vamos fazer o inverso, vamos filmar na entrada, nós estamos filmando no sentido do bairro, centro, aí depois na saída. Esse bairro que eu estou aqui se chama Córrego do Ouro, é um bairro muito... Estou gaguejando pessoal, é um bairro grande. É que eu estou sem voz hoje pessoal. Já falei muito né, vendedor você sabe, tem que conversar bastante, acaba perdendo um pouco da voz tem hora. Então vamos lá pessoal. Para quem não conhece ainda, Santos Dumont é a cidade do pai da aviação né, o Alberto Santos Dumont. Aqui tem vários monumentos né, na cidade em homenagem a ele, tem um museu né, a casa de Cabangu. Porém fica um pouco afastado da cidade, porém fica um pouco afastado da cidade, não vou conseguir ir lá para mostrar para vocês pessoal. Mas alguma coisa dá para ver sim. Cidade de Sassumon é uma cidade de clima mais ameno né, que está na serra ainda né. E a população média aqui é de 50 mil, entre 50 e 60 mil habitantes. Cidade de Sassumon é uma cidade de Cuba. Cidade de Sassumon é uma cidade de Cuba. Tinha de Máquina. Cidade de Máquina. Tinha de Máquina. Tinha de Máquina. Então, vamos lá. Pessoal, quem é de Santos Dumont aí, ou conhece a cidade, deixa nos comentários, ok, pessoal? Então, acabamos de sair do Corre do Ouro. Vamos entrar agora na região central. Vamos entrar agora na região central. Vamos lá. 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 Amém. 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 É seguindo ali pessoal, depois a linha do trem, tem uma porção de bairro para ela ainda. Como hoje Eu não tenho coisas para resolver para aquele lado Só a gente vai virar aqui Porque na saída No caso estou saindo ou na saída Tem um cliente para atender Aí depois É estrada novamente pessoal Então Aqui à direita Terminal rodoviário Que está lotado por sinal Não deu para vocês verem aí Mas está lotado Cá estamos no centro Novamente Fazer um contorno ali da igreja Essa aqui é a igreja matriz E são várias igrejas Tem uma praça muito bonita Que é a Praça da Bíblia Fica lá no Na entrada do bairro Quarto Depósito O nome do bairro é esse Quarto Depósito E se eu contornei aqui pessoal Não sei se dá para vocês verem o calçadão É a frente Depois da rua lá Vocês já chegam no calçadão Está um pouco vazio lá agora É A trança aqui é bem tranquila Se você fez menção de entrar Se você fez menção de entrar Entra Se você imbicou para entrar O pessoal espera Tranquilo Não seja indeciso Principalmente a gente tem os horários Meio esticados Então O tempo todo A gente entra A gente não aguarda muito não Aqui já é o sentido A saída Né O tempo todo O tempo todo Cad allows Se você fez menção de suffering Vale-se 上 E aí Então pessoal, Santos Dumont, princesa da Mantiqueira, aqui tem uma base do exército aqui à direita, quarto esquadrão da cavalaria mecanizada, isso aí. Então pessoal, vamos lá. Olha, tem uma feirinha aqui do lado aqui, bacana pessoal. Sabia da feira de sexta-feira, a feira de sexta-feira tem uma feira na Praça da Matriz, muito bacana. Isso aí pessoal, serviço finalizado. Como diz aquele estado, barriga cheia, pé na areia. Vamos embora. Vocês lembram que eu falei pra vocês que ir pra tarde o trânsito ia ficar caótico? Agora que são exatamente 15 horas e 49 minutos, já começa. E agora pra tarde é isso. Tem troca de turno das empresas, entendeu? Uma igreja aqui na direita, muito bonita, igreja São Sebastião. Enorme. Aqui tem bastante pontos turísticos. Apesar que tem uma parte da cidade que não é bonita, pra quem passa na BR, imagina que a cidade é outra coisa. Porque de lá só passa nas beiradas, entendeu? Não fica legal. Você entra na esquerda, aí você vai pra bairro Quarto de Depósito, que eu falei pra vocês, onde tem a Praça da Bíblia. Interessante lá, vale a pena conhecer. Vamos continuar seguindo o sentido Rio. Fica assim, pessoal. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Não deixe de se inscrever no canal. Dá aquele like e ativa o sininho da notificação. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!